O forte temporal de granizo que caiu nesta terça-feira no sul e centro-oeste de Minas deixou estragos em diversas cidades. O trabalho agora será de limpeza e de contabilizar os prejuízos. Passos, Campos Gerais, Poço Fundo, Alterosa, Cabo Verde no sul de Minas e Bambuí, São Roque de Minas e Lagoa da Prata no centro-oeste mineiro foram as cidades mais atingidas. Além da área urbana, muitas lavouras, principalmente de café, também foram atingidas. Em Campos Gerais, a chuva de granizo causou estragos como queda de energia, veículos danificados, quedas de árvores e telhados quebrados. Famílias ficaram desabrigadas, mas ainda não foi divulgado levantamento de quantas pessoas foram afetadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva danificou mais de 60 casas na cidade. Além de postos de saúde e escolas municipais. Diversos pontos da cidade ficaram sem água e luz. Por conta dos estragos, as aulas foram canceladas em todas as instituições da rede municipal. Em Cabo Verde, as ruas ficaram tomadas de gelo e foi preciso até uma escavadeira para tirar todo o gelo das vias. Muzambinho, Itaú de Minas e Passos também foram atingidas pelo granizo. Nestas cidades, as prefeituras informaram que os estragos ainda estão sendo contabilizados. Já na região centro-oeste, a chuva estragou carros e telhados de casas nas cidades de Bambuí, São Roque de Minas e Lagoa da Prata. Nestas cidades, o maior impacto é na zona rural, onde diversas lavouras, principalmente os cafezais, ficaram destruídos. Um prejuízo que se acumula com outros fenômenos climáticos, como a geada e a seca severa dos meses anteriores. Música 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 Música